O Halloween não é bravo na IG É uma alma perdida que paguei na street Já faz algum tempo que eu ando por aqui Procurei-te como um doido mas nunca te vi Ainda era te conhecer baby mas estou com pressa Há uma velha vestida de noiva à minha espera Quando eu me casar com ela não chores não Ouve a minha voz a rimar no rio Trancão E dorme ao lado enquanto eu canto este som Sonha connosco e como seria bom Mas para nós é tarde nosso tempo acabou Eu não te posso levar eu não sei onde vou O meu barco furou a goa do flow Eu meito miúda como ninguém te amou No love para tita Grito é mau dog Ninguém te ouve Ninguém te sente É uma ódio mas não vê a minha dor A minha vida é uma roleta com cinco balas no tambor Fui a ovelha negra de um rebanho sem pastor Mas Cristo mostrou-me o caminho do Senhor Nós somos renegados Filhos rebeldes Bastardos Fardos De casamentos pesados De casamentos falhados Não olhes para mim mamãe Não sou culpado Eu nunca quis que teu amor desse errado Pede a Deus que me livre da droga e enemies Diz tudo que eu fiz não me fez feliz Mas são muitos cavalos a colerem atrás de mim É divertido andar na linha e saltar antes que um boi chegar Ou estar num barco perdido no meio do mar a girar girar Jirar girar Noébrav, né, chique, o Halloween Noébrav, né, chique, o Halloween O Halloween, o Halloween, my lover O Halloween Noébrav. Fácil 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal